Novinha, novinha, novinha Eu vou comer você Novinha tá com calor, deixei que você tá com sede Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Viva o Kikuvik Invenizada Vou passar, vou passar Viva o Kikuvik Invenizada As raças de massa, de massa de mim Bate a tia aqui na nuca de peça As raças de massa, de massa de mim Vem aqui com gringo envelhezada Novinha, novinha, novinha Eu vou comer você Eu vou comer você Novinha tá com calor e crê que você tá com sede Vou passar, vou passar Passa, 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 passa Vou passar, vou passar Passa, 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 passa Vou passar, vou passar Aqui com gringo envelhezada Vou passar, vou passar A tia tia punha no cacete Vou passar, vou passar A tia tia quinha no cacete Passa, 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 A CIDADE NO BRASIL